Por que alguém te contrataria? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Essa é uma pergunta bem provocativa, né? Por que alguém contrataria você para a empresa? Agora, é importante a gente raciocinar o seguinte, eu começo por essa reflexão. Quando um empresário monta uma empresa, tudo ele compra. Ele compra o ponto, o ponto comercial, as instalações, computadores, equipamentos, as mercadorias, etc, etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que é importante para a operação, o empresário pode comprar. Mas tem uma coisa que ele não compra, não existe uma prateleira onde ele vai ali escolher os melhores para comprar, que é gente, pessoas. Ou seja, os colaboradores que vão transformar aquele negócio em realidade. E aí é que entra essa pergunta, essa reflexão fundamental, importantíssima. Como não existe uma loja, um lugar onde o empresário vai lá contratar seus colaboradores, ele tenta contratar, encontrar no mercado pessoas capacitadas, comprometidas, que vão conseguir entregar um resultado de qualidade para tornar aquela operação uma realidade. É aí que cabe essa pergunta, por que alguém contrataria você? Qual é o seu diferencial? O que é que você faz que demonstra a sua capacidade de entregar resultados de excelência? Existem aquelas três letrinhas, eu tenho até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, onde eu falo um pouco sobre isso, sobre o chá do colaborador, do funcionário, que é competências, habilidades e atitudes. Esse conjunto, os conhecimentos, o desenvolvimento desses conhecimentos em prática, em habilidade, em performance, de excelência, em alta capacidade de gerar resultados, e atitude, comprometimento, uma atitude positiva de quem acredita. E é isso que faz a diferença. Então, ao invés da gente reclamar que o mercado está difícil, que a competição está muito grande, que a concorrência, etc, 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 existe um caminho, existe uma solução. Porque todo bom colaborador, todo bom funcionário é disputado. Eu sempre bato no seguinte ponto, ninguém perde por ser bom. Se a tua empresa não reconhece onde você está hoje, o nível de trabalho, de resultado que você entrega, sem confundir estar no trabalho com trabalhar, porque essa é uma outra confusão que muita gente faz. Acha que o fato de chegar no horário, estar presente no local de trabalho, não faltar, etc, é suficiente para ser reconhecido, para ter melhorias, para ser promovido. Na verdade, não é isso. A gente sabe que trabalhar é entregar os resultados pelos quais a gente foi contratado. Eu sempre dou o exemplo, um motorista que não consegue dirigir, que bate o carro, que leva a multa, etc, etc, não serve. Apesar de ele estar lá dentro do carro o dia todo, por exemplo. E assim, uma operadora de caixa que não consegue finalizar uma venda, nunca bate o caixa, faz lançamentos errados, etc, etc, também, por mais que ela passe o dia todo operando um caixa, ela está trabalhando ou ela está criando problema para a empresa. Então, onde é que está a solução? Resultados de excelência, ou seja, a gente procurar realmente entregar os resultados pelos quais a empresa busca, o mercado busca, e é isso que nos torna desejados, contratáveis. Então, voltando ao ponto, eu sempre digo, você nunca perde por ser bom, porque se a empresa onde você está não reconhece, você pode ter certeza que um concorrente, uma outra empresa no mercado te quer, porque quem não quer colaboradores que fazem a diferença? Então, como ser contratado no mercado? Trabalhando esses aspectos. Se eu vou ser um vendedor, eu procurar realmente me capacitar, conhecer quais são os fundamentos de um bom vendedor, o que faz um vendedor ser um bom vendedor? Por que vende muito? Não é acaso, não é só força de vontade, não é só estar presente na loja, mas é o conhecimento de técnicas de vendas, é o conhecimento dos produtos, é dominar o ambiente da loja, conhecer os planos de pagamento, enfim, estar antenado com os clientes, saber dar um bom atendimento, técnicas de vendas e atendimento, cortesia, gentileza, prestatividade, demonstrar realmente o interesse em atender as necessidades dos clientes, é isso que transforma o profissional num profissional desejado. Concorda comigo? Então, fazendo essa reflexão, pode ter certeza, esse é um bem escasso no mercado. Sempre, toda empresa que eu vou, está atrás de profissional, está atrás de gente. Hermelino, onde é que eu acho um supervisor bom? Hermelino, eu preciso de gerente, Hermelino, eu preciso de um bom vendedor na minha equipe. Ou seja, por mais que exista um sem número de desempregados, ao mesmo tempo a gente olha para as empresas, as empresas estão atrás de gente boa, que realmente entreguem resultados de qualidade. Então, esse é o dilema. Enfim, é uma reflexão que vale a pena. Por que você seria contratado? Pense nisso. Eu acho que vai trazer respostas muito interessantes para você e mostrar a oportunidade de você poder se tornar melhor. A gente sempre pode ser melhor do que é. E isso é uma dádiva, não é? É uma bênção. A gente pode realmente objetivar crescer na vida. Beleza? Faz o seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Clica no sininho para você ser notificado quando a gente publica vídeos novos. Não esquece de compartilhar. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho